VU VU KIDS Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome Pedem pra galinha, umas minhoquinhas Eu sou o Johnny da Lulu Kids Que bom que você está aqui O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi o fundo anjo do mar, mar, mar Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma estrela do mar, mar, mar Uma lagosta O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma lagosta no mar, mar, mar Um cavalo marinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um cavalo marinho no mar, mar, mar Um peixe palhaço O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um peixe palhaço no mar, mar, mar Um polvo O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um polvo no mar, mar, mar Um bebê tubarão no mar, mar, mar Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um bebê tubarão no mar, mar, mar Uma tataruga, mar, mar, mar Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma tataruga no mar, mar, mar Uma raia O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma raia no mar, mar, mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma água viva no mar, mar, mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um golfinho no mar, mar, mar Opa! Chocolate todo mundo adora Chocolate todo mundo adora Chocolate todo mundo adora Chocolate é doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Adoro chocolate Fremoso, é delicioso Crocante é tão gostoso Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar E aí Se inscreva no canal. Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está, vou te achar, te achar, te achar. Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está, vou te achar, te achar, te achar. Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está. Esconde, 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 aonde está. Eu vou a feira com a minha amiga Kate, tudo que eu vejo é legal e verde. Couve, abobrinha, selga, espinaf. Não é tão difícil assim comer saudável. Verde, verde. Verde, verde. Verde, verde. Algo gostoso e doce nós queremos ter e tantas outras coisas que vamos comer. Massas, uvas e também muitas geleias, coisas deliciosas e de cor vermelha. Vermelho, 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 vermelho. Papai gosta de banana, então vou comprar. Limões, milho e mel pra mamãe vou levar. Tem queijo e coisas amarelas ao redor. Me dê um sorvete de baunilha, por favor. Porque eu não acho nada azul para comer. Borboletas são tão lindas, mas não pode ser. O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso. Azul, que seja comestível, não encontro. Azul, azul! Ah, eu esqueci das Blueberries! Azul! Azul, azul! A rota do ônibus Chira, chira, chira Chira, chira, chira Chira, chira, chira A rota do ônibus Chira, chira, chira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz ua, ua, ua Ua, ua, ua Ua, ua, ua O bebê no ônibus faz ua, ua, ua Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo Eu te amo Eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo Pela cidade Olha o bolinho Tá quentinho Pega sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo Bem quentinho Bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pega sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo Bem quentinho Já vai acabar Negra ovelha Lã você tem Sim senhor Sim senhor Sim senhor Lá no armazém Uma para o doutor Uma para a dama E outra para o menino Que é bonzinho E não reclama Negra ovelha Lã você tem Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Lá no armazém Uma para o doutor Uma para a dama E outra para o menino Que é bonzinho E não reclama Lá na baía Tem melancia Tem melancia Tem melancia E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um cavalo? No sol tá sentado Lá na baía Lá na baía Tem melancia Melancia E outras coisas E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu uma vaca Querendo ser pata Lá na baía Lá na baía Lá na baía Tem melancia Melancia Tem melancia E outras coisas E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um gato De banana no mato Lá na baía Lá na baía Tem melancia E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um macaco Dançando no carro Lá na baía Vai, vai, vai Minha abelhinha Toda hora e todo dia Voando sobre a florzinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Vai, vai Minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Minha abelhinha Na colmeia Reunidas Trabalhando divertidas Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Eram dez Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um Era um na cama Era um na cama E o pequeno disse Tenho muito sono Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar Se meu polegar se cansa O dedo indicador Te isola Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansa O dedo médio te isola Vamos jogar e brincar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansa O dedo anelar te isola Vamos jogar e brincar O dedo médio se cansa O dedo anelar se cansa O dedo anelar se cansa O dedo mindinho te isola Se o dedo anelar se cansa O dedo mindinho te isola Vamos jogar e brincar O dedo mindinho eu vou usar Se o dedo mindinho se cansa A palma da mão te isolar Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansar As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansar Vou fechar os olhos e descansar Aham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Cule, 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 cule Aham, Sam, Sam Mãos para cima Nunca desistar Cante comigo, Aham, Sam, Sam Vamos brincar sem parar Aham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Cule, 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 cule Aham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Cule, 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 cule Aham, Sam, Sam E agora, mais rápido Aham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Cule, 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 cule Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Levanta, levanta, porquinho rosa Levanta, levanta, porquinho rosa Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem ler com a gente, não, não, não Vem ler com a gente, não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Você conhece o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro que mora na cidade Você conhece o policial, policial, policial Você conhece o policial que mora na cidade Sim, eu conheço o policial, policial, policial Sim, eu conheço o policial que mora na cidade Você conhece o carteiro, o carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro, o carteiro, confeiteiro, 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 confeiteiro O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! O coral dos sapos faz Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa Bate palma Agora desenrola Agora desenrola Puxa, puxa Bate palma A ponte para cima A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para o portão A ponte para o portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Bate palma A ponte para cima A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para o portão Palmas, um, dois, três Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho colocar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zigaloo, Zigaloo Eu tenho um amiguinho Que quer dançar com você É um pequeno dinossauro Que se chama Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Suba a perna E levante seu braço Mexa a cabeça E comece a pular Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Um passo para frente Um passo para o lado Mexa as mãos Pule uma vez Yeah! Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Dê uma voltinha E uma requebrada Coce a cabeça Como um macaco Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Ande como um pingo Em toque o seu nariz Dê uma piscadinha E faça a pose Uh, 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 uh Uh, uh, uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Suba a sombra Sem lhespaça Careta Emite um astronauta No espaço Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Na ponta dos pés Como uma girafa Pule como um sapo Aterrissada Uh, 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 uh Zigaloo Uh, uh, uh Zigaloo, uh, uh Zigaloo, Zigaloo Zigaloo Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Seu McDonald tinha um sítio I, 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 O E nesse sítio Tinha um porco I, 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 O Era oincoin pra cá Oincoin pra lá Oincoinóc Pra todo lado Oincoin que seu Mck wieitoral Tinha um sítio I, 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 O Seu McDonald Tinha um sítio I, 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 O E nesse sítio Tinha uma vaca I, 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 O Era Mumu pra cá Mumu pra lá Mumu, Muruu pra todo lado Mumu era oinkoi pra cá, oinkoi pra lá Oinkoi, cox pra todo lado, oinkoi Seu Mc Donald tinha um sítio I-I-I-O Seu Mc Donald tinha um sítio I-I-I-O E nesse sítio tinha um pato I-I-I-O Era quaco pra cá, quaco pra lá Quaco quaco pra todo lado Quaco era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu mu pra todo lado O mumu era oinkoi pra cá, oinkoi pra lá Oink, oink, oink pra todo lado Oink, oink seu McDonald tinha um sítio E aí, aí, ô Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até As oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até Balões, eu quero um, por favor Ok, Johnny, qual você quer? O tubarão Boa escolha Chua, chua Oh Wow Vai Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Vamos, mamãe Minha vez! Mais rápido! Para casa Para casa Para casa Para casa Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tchau, tchau! É isso aí Reunição, beleza, é hora de chá Por favor, obrigada, com licença Por favor, obrigada, com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Aqui Seja educado com o pessoal Vamos aprender boas maneiras Quem quiser comer um doce, diga por favor Por favor Quando pegar o doce, diga Obrigada Obrigado Bons modos servem para todos Por favor, sirvam-se Ser educado é muito legal Por favor Vamos relembrar as palavras mágicas Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Obrigado Obrigado Ter bons modos é tão legal Por favor Seja educado com o pessoal Obrigada Obrigada Ao ver um amigo espirrando É educado dizer Saúde Quando for tossir ou espirrar Lembre de falar Desculpe, por favor Ok Ok, vamos cantar mais uma vez Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Com licença Ter bons modos é tão legal Ô Johnny É linda Obrigada Seja educado com o pessoal Quando está andando e tem alguém na frente Por favor, pode pegar Não, pode comer Sempre diga com licença Isso é gentil Obrigada Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Obrigada Seja educado com o pessoal E também é muito legal Johnny, hora do banho Tô indo, mamãe Uhul Um, dois, três Todo mundo tudo na banheira Com boas, aliás Ha, ha Splish, splash, splish Splish, splash Cadê meu amiguinho zígalo? Ha, ha, ha Lava as mãos Ba, 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 bolha O cabelo Ba, 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 bolha O rostinho Ba, 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 bolha E enxaguamos Lava as orelhas Ba, 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 bolha Esfrega o braço Ba, 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 bolha A barriguinha Ba, 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 bolha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolha Splish, splash, splish Splish, splash, splash Cadê meu bebê tubarão azul? Ha, ha, ha Esfrega os joelhos Ba, 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 bolha E meu pé Ba, 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 bolha Um biquinho Ba, 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 bolha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Vamos lá Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meus patinhos amarelos? Ah, ha, ha, ha Quac, 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 quac Estou limpinho Ba, 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 bolha Eu também Estou limpinho Ba, 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 bolha Estou limpinho Ba, 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 bolha Estou limpinho Legal Gosto de me secar Surpresa Hora do banho outra vez Ha, ha, ha Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu E a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E Gil foi derrubada Qua foi a ideia Xelatina Mel e Xeléia Xelatina Mel e Xeléia Xelatina Mel e Xeléia Jack e Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram Qual foi a ideia Xelatina Mel e Xeléia Xelatina Mel e Xeléia Xelatina Mel e Xeléia E Gil foi derrubada Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés, se você está contente Bata os pés, se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água, gostava de sol Mas era tão sozinha e então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha e então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água, gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma E agora Eu tenho três Eu tenho três Agora são três Florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou Tão feliz Tão feliz Tão feliz Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Mas a dona aranha nunca está contente Mas a dona aranha nunca está contente Tenho lápis coloridos, um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos, quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 lá E algumas cenourinhas, sete, oito, nove Um dia ensolarado, mas que sorte Vamos fazer passarinhos, dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Quase pronto A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Ah, ele caiu de novo Tenho uma ideia Ok, só dobre isso aqui e aquilo vai pra lá Pronto A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Vamos lá Não esqueça seu capacete Você consegue, vai Você consegue É, vai nessa Viva, viva Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Narciso, margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pum, de ara 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 Amo as montanhas Eu amo as colinas, as flores do campo Nasces os margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo Nasces os margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pum de ara, 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 bum A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e faz mo E faz mo E faz mo A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e faz mo 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 Hickory de curry doc O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory de curry doc 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 Hickory de curry doc